Na coronavírus, todo cuidado é pouco. E pra todo mundo, essa quarentena tem exigido paciência, não é mesmo? Então, olha só, imagina para as crianças autistas e para as mamães e papais de autistas. A Rafaela Shulinka conversou com uma mãe pra saber como ela está lidando com tudo isso. Ficar sem escola, sem encontrar os amiguinhos e dar um jeito de entreter os filhos em casa. É, não tem sido tarefa fácil para os pais. E pra Regiane, então, tem exigido criatividade e paciência. É que o Lohan tem síndrome de Asper, um grau leve de autismo. Pessoas assim interagem e enxergam o mundo de uma maneira um pouco diferente. Por isso que toda essa mudança na rotina tem feito com que os dias por aqui fiquem bem difíceis. Porque ele não entende de não ir pra rua, ele não entende que não pode entrar no mercado, que não pode ir numa farmácia, que não pode ir ali em cima na pracinha. Ela comenta que pela primeira vez tem visto o filho de oito anos tendo crises. Ele continua ainda utilizando os medicamentos e que isso tem feito muita diferença. No entanto, a situação tem sido tão complicada que nem mesmo ela sabe como agir, já que ele tem ficado bem ansioso. Eu nunca tinha visto ele com crise de se bater, de ficar se mutilando, se arranhando, de ficar dando soco na parede ou ele fica com os ouvidos tampados. O Lohan, de fato, não entende o certo do porquê todas as atividades que ele gosta de fazer no CRAS, por exemplo, não podem acontecer por conta dessa pandemia. E aula de dança, aula de artes e assisto filme. E aula de informática também? E informática também. Nossa, então você faz um monte de coisa lá. É, e brinco. E brinca. E agora você não está podendo ir para lá. É. É chato não ir? É. É, né? Que daí não dá para fazer nada disso daí, né? Uhum. Crianças com síndrome de Asper têm uma certa dificuldade de se relacionar com outras pessoas. E por isso, até fazer amizade é algo tão complicado. Mas quando eu pergunto do que ele mais sente falta, olha que vai além dessa lista de ocupação toda que ele disse. Eu quero brincar com os meus amiguinhos, posando a cara com os meus amiguinhos, que nem meu amigo Lourenço, meu amigo Weber. Você está sentindo falta deles? Não, porque alguns dias eu vou brincar neles. Aham. É aqui do lado. Entendi. Pois é, como a gente viu, então, os pais de crianças aí com transtorno do espectro autista tiveram suas rotinas transformadas nas últimas semanas por conta da quarentena. E a grande dificuldade para as famílias é encontrar alternativas para complementar a rotina das crianças, que tinham o quê? Uma agenda, como a gente viu, cheia ali de terapias presenciais, além da rotina da própria escola, né? Para falar mais sobre esse assunto com a gente, hoje nós vamos conversar com o psiquiatra Ronan Dávila. Bom dia, Ronan. Tudo bom? Prazer recebê-lo. Bom dia, Patrícia. Prazer poder conversar sobre o assunto. Olha, como a gente viu ali na reportagem, todos nós estamos o quê? Vivendo uma realidade. E dentre as famílias, cada uma com a sua particularidade. Mas aqui hoje nós vamos falar sobre essas famílias com as crianças, adolescentes autistas. Primeiro, o Ronan explica pra gente como que os pais podem conversar com as crianças sobre esse momento que todos nós estamos passando. Patrícia, é difícil estabelecer regras únicas pra todas as crianças, né? Em geral, os pais conhecem muito bem as dificuldades de cada filho e tudo mais. Hoje a gente veio aqui especificamente falar mais sobre crianças que têm alguma necessidade especial. Mas pra todas as crianças, é sempre melhor você colocar no sentido da brincadeira. Mais ou menos como aquele filme que o Roberto Benigni coloca pro filho Josué, na Vida é Bela, né? Você, dentro da diversidade, você colocar uma brincadeira como se fosse um jogo, como se fosse algo lúdico, como a gente fala, né? Mas, veja, crianças que têm dificuldades especiais, como a criança que foi demonstrada, elas têm mais dificuldade de entender o porquê não. Porque eu não posso, porque eu não posso mais. E, às vezes, uma forma prática, pras crianças que têm um pouco mais de compreensão, seja colocada da seguinte forma. Você lembra que o seu amiguinho, naquela vez, teve febre, ele tinha pintinhas no corpo, ele não foi pra escola? Então, quer dizer, hoje, você fala pra criança assim, no momento, tem muita gente com febre, e é gente que não vai sair de casa por causa disso. Isso fica mais fácil pra criança entender, porque ela já passou pela situação. Entendi. E a questão da rotina, por exemplo, dizem que tem que se estabelecer uma rotina pra essa criança se sentir mais confortável nesse ambiente. Porque, de uma hora pra outra, a família, a criança, viram a rotina mudar de cabeça pra baixo, né? E agora, como estabelecer essa nova rotina, Ronan? Veja, é bastante difícil manter a mesma rotina, porque os pais, as mães, os pais, estão se virando com as tarefas da escola, enviadas pelo computador, com a higiene da casa, com a limpeza, com a faxina, com tudo isso ao mesmo tempo. E os pais também estão preocupados com as próprias finanças, com o Covid e tudo mais. Então, emocionalmente, os pais também estão com dificuldade. É difícil colocar uma rotina pras crianças. Crianças que têm o autismo, elas já têm uma tendência a gostar de atividades repetitivas. E têm uma certa dificuldade em sair daquela rotina. Então, emocionalmente, a gente tem uma certa dificuldade em que a gente tem uma rotina pras crianças. Então, emocionalmente, a gente tem uma rotina pras crianças.